Contos a Fogueira apresenta A Criatura de Olhos Vermelhos De Neal Chester Nunes de Azevedo Você está vendo essas cicatrizes nas minhas costas? Vou lhe contar como eu consegui Já fazia quase um mês que os animais apareciam mortos pela manhã Começou em algumas fazendas distantes Depois fui no vizinho E finalmente chegou onde eu morava Quase todo mundo relatou o ataque a seus animais À noite, nós escutávamos os animais agitados E pela manhã, alguns deles haviam sido feridos ou mortos Normalmente galinhas, às vezes porcos ou cabras E por raridade uma vaca As explicações do povo eram muitas Onça, Jaguatirica, Chupacabra, Demônio, Fantasma, ET e até alguns vizinhos bêbados ou mal intencionados Mas para dar um ponto final, reunimos um grupo armado e fomos para a mata atrás de quem quer que fosse Era meia-noite Nós estávamos no meio da mata esperando a criatura Eu, meu primo Cícero, o cunhado dele, Diego e o Chico Um senhor com um triplo da nossa cidade E mais alguns moradores Éramos nove ao todo e resolvemos nos dividir Ficamos ali onde o rastro da criatura havia desaparecido O outro grupo, com o meu pai, dois policiais e dois homens da fazenda vizinha Saíram pela mata E vamos ficar até que horas? Amanhã tem um compromisso cedo? Resmungou Cícero Eu não acredito nessas coisas não Deve ser só um gato do mato Disse Diego, saindo em direção à escuridão da mata Vou dar uma barrigada ali e queimar um fundo Chico deu uma forte tossida Seguida de uma escarrada E com uma voz rouca disse Eu já vi essa criatura Já estive com ela cara a cara E olhei diretamente nos olhos Que história é essa, Chico? Tem problema de visão, não enxerga nem um metro na tua frente Respondi com um tom de deboche Era mentira dele Mas eu vi Vi, vi com esses olhos Que a terra há de comer Aquela criatura horrenda com olhos cor de fogo Ela saltou quatro metros acima da minha cabeça E saiu correndo Quatro metros? Como você... Silêncio! Vocês escutaram? Cícero nos interrompeu Nesse momento ficamos em silêncio Mas só escutávamos grilos e corujas Deve ter sido Diego Respondi Chico levantou o dedo à boca e fez o estado de silêncio Ele podia ter uma visão ruim de idade Além de gostar de inventar histórias Mas uma coisa era certa Sua audição era muito melhor do que dos jovens Ele fechou os olhos E seu dedo saiu de sua boca Percorrendo o vazio do ar até escolher uma direção Um calafrio me bateu na hora Preparei minha espingarda Olhei para a mata escura tentando achar algo Peguei uma lanterna que estava na minha bolsa Meu dedo estava tremendo E tive dificuldades para ligá-la A luz percorreu uns dez metros de forma instantânea Apenas para ver uma perna estranha se prendendo no mato Eu vi As palavras quase não saiam da minha boca Ninguém ali usou dar um pio sequer Passei a lanterna na mata mas não encontrei nada Então um barulho veio à nossa esquerda Depois ao fundo e outra à direita Elas estavam nos circulando O velho Chico fez um sinal apontando para outra direção Aquilo me deixou confuso Eram dois? Estávamos cercados? Cícero então não sabia para onde olhava E tomou a lanterna de mim Diego saiu da mata densa dando uma risada histérica Segurando que seria a perna de uma cabra Aquilo que eu tinha visto há pouco Naquela hora me deu um alívio E uma raiva ao mesmo tempo Mas se aquilo era uma brincadeira de Diego Então o que era o outro barulho que Chico tinha feito sinal? Ali! Está ali! Gritou Cícero em desespero Não houve tempo de agir Tudo aconteceu tão rápido Que não pôde distinguir o que realmente era aquilo A criatura pulou Agarrou Diego com suas garras E deu uma mordida em seu pescoço Iluminado pela lanterna O corpo dele caiu no chão sem a cabeça Eu fiquei paralisado com aquela visão Chico disse algo que eu não consegui escutar Cícero correu para cima do corpo E começou a chorar Seguido de um grito de fúria Ele então descarregou todo o seu revólver no escuro Antes que pudéssemos dizer Alguma coisa A criatura pulou para cima da árvore Próximo a nós Um salto tão alto Que era como Chico tinha dito Então ele falava a verdade? Sem hesitar apontei a minha espingarda Tentando ver algo no escuro Precisava da lanterna Mas meu primo ainda estava sem ação Atirei no primeiro vulto que vi Depois do disparo Fiquei pensando se fiz a coisa certa Atirei no escuro E minha espingarda precisava ser recarregada manualmente Estava desarmada Mas ainda tinha fé na mira Eu esperava um resultado O que caiu lá de cima Além dos galhos e folhas Foi um objeto redondo Que ao rolar para a penumbra da luz da lanterna Vi que era a cabeça dilacerada de Diego Era o nosso fim Cícero com os olhos cheios de lágrimas Apontou a lanterna para a árvore Mas com a mesma velocidade que a criatura subiu Ela desceu com sua garra E dissipou a mão que segurava a lanterna Fazendo-a rolar Iluminando a direção contrária Chica aproveitou a situação E atirou na criatura Que estava a poucos metros de nós A criatura fez um barulho que nunca tínhamos ouvido na vida Não sabia se era dor, fúria ou medo Mas o que escutei bem claro foi Chico dizendo Corre! Com a espingarda sem balas e no escuro Resolvi seguir o conselho de Chico E ele meteu o pé primeiro Mas pensei em Cícero Então tomei a decisão mais corajosa ou louca da minha vida Peguei a espingarda e usei como um porrete Golpei na criatura para chamar sua atenção E depois corri como nunca na vida Em desespero correndo pela mata Eu não sabia se escapar vivo Quando eu olhava para trás Vi aqueles olhos vermelhos Brilhantes como sangue Vindo atrás de mim Tentei recargar a arma Mas acabei arranhando meu braço de um arbusto Minhas balas caíram no chão E a criatura estava cada vez mais perto Se ela me pegasse Daria tempo para outras escaparem Eu pensava Coloquei a mão no bolso Peguei a outra bala E consegui carregar a arma Parei, mirei e atirei Acertei E ela parou de se mexer Mas eu não ia conferir E comecei a correr de novo Eu consegui me distanciar vários metros Mas logo ela veio em meu encalço E enfim me alcançou Me atacou pelas costas com suas garras Rasgando as roupas e a pele junto Até hoje as cicatrizes doem E o pulmão nunca mais foi o mesmo O sangue quente escorria Eu caí e saí rolando até um riacho A dor era tão grande que não conseguia me levantar Me arrastei para o fundo do riacho Tentando me esconder na água Foi em vão A criatura pulou em cima de mim na escuridão Ainda podia distinguir seus olhos de sangue E sua presa afiada Talvez a sorte tenha sorrido para o meu lado Ou alguém lá em cima gostasse de mim Fomos iluminados por uma luz E pela primeira vez Pude vê-la claramente Aquela aberração era única Nunca tinha visto nada como aquilo em toda a minha vida Era do tamanho de uma onça muito magra Com os ossos em destaque Seus olhos pareciam bolas de vidro Sua boca era cheia de lentes afiados E tinha duas presas grandes Sua pele parecia um cadáver Com tons amarelados, cinzas e roxo Passei um ano tendo pesadelos com aquela visão Mas enfim As luzes que nos iluminavam Eram das lanternas do segundo grupo E eles não hesitaram em atirar A criatura fugiu E os outros foram atrás A última visão que tive Foi do meu pai me segurando nos braços Devido a perda de sangue Passei uma semana desacordada no hospital Cecília estava bem Embora muito abalado Depois de um ano se mudou Para uma grande cidade longe da mata O velho Sheik estava melhor que nós Passamos a chamar a criatura de chupacabra Ela fugiu naquela noite Foi o que os policiais nos contaram Meu pai não acreditou Pois no outro dia Algumas pessoas estranhas Umas até muito bem armadas Entraram na mata E saíram com um saco preto grande Que levaram até um caminhão militar Depois disso Os ataques aos animais pararam Esse conto foi narrado por Fábio Cardoso Com a participação especial de Beatriz Lira e Derek Volker Com a edição de áudio de Fábio Cardoso Newchester criou esse conto Baseado em diversos relatos Sobre aparições do chupacabra Vocês encontram o autor Pelo Instagram e Twitter No arroba Newchester N-I-L-L-C-H-E-S-T-H-E-R E vejo vocês em uma próxima história